Oi gente, hoje é um dia especial, tô gravando aqui minha festa, né, pra não passar em branco, fiz hoje de 25, sábado, mas o dia é de 24 e eu tô aqui filmando pra vocês ver uma mesa bem simples, água pra não passar em branco mesmo, tá, fiz uns copinhos aqui com chocolate, que é meu drink, o meu bolo, e aqui mais uns copinhos de chocolate branco com coco. Música 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 Os teus olhos, caçanhos, então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, não tenho medo no escuro, mas deixe as luzes acessar agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido e prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. Sonhar contigo, aceitando o meu regresso, tenho medo de perdê-la, te amo e confesso. Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim? Aonde estão seus passos, se não chegamos ao fim? Eu vou parirar, aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Queria que me perdoasse, não me perdoei. Aonde estão seus olhos, quando não estão em mim? Aonde estão seus passos, se não chegamos ao fim? Eu vou parirar, aonde te deixei. Não queria que chorasse, chorei. Oh, bebe, bebe, bebe. Que te deixei. Uh, bebe. É, bebe. É, bebe. É, bebe. Baby, can't I hold you tonight. Baby, if I hold you the right door, Hmm, it's the right time. You'd be mine. Amém. 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 Bora, cantar ali, nós cantamos, vamos virar lá Chegou? Que o sonho mais real será mais pura e noção Não ia te amar, nem me entregar Mas se eu soubesse, Eliana do Florró Que palavras são palavras quanto tintas, mas loucura Mantenha a escala do meu coração Mas acreditei, acreditei Deixe seu olhar Eu tenho esse amor Espero que realmente faça feliz Melhor que eu Entre nós esse amor Tudo acabou Chegou ao fim Eu tenho que esquecer Com os meus momentos Eu tenho que ir ao lado meu Uh! Uh! Ai, bebê! Ai, bebê! Você tem outro alguém Agora está tão feliz Espero que esse amor Me me dame melhor que eu Eu não graças a Deus Amor, ainda é tão ruim Mas tudo que eu posso É me sentar Eu desejo Eu quero que esteja feliz Meu ex-amor Espero que este amor Te faça feliz Melhor que eu Eu desejo Este amor Nunca acabou Eu desejo Eu te pego Pra dar um só pra mim Tá tudo bom E você E você não gosta mais de mim É dizer que não sou Trabalhoso E essa aqui a vida É mesmo um fim Cada um é um só Sobredor Meu Meu maio Meu maio Coração Arranqueceu Tão Não se é feito Pra eu não chorar Meu maio Meu maio Coração Arranqueceu Tão Não se é feito Pra eu não chorar Meu coitado O camarão que vai tirar de caixão Você não vai até maracacu Pra te valer Com o dia até Natal Salvador, Paraíba, Abacabal E eu lembro que quase faltou mal E eu te vim feliz E você E você não gosta mais de mim Sempre que não soube dar amor E achar que a vida é mesmo assim Cada um vai gostar sobre dor Meu pai Coração Arranqueça todo o meu peito Pra eu não chorar Meu pai Coração Arranqueça todo o meu peito Pra eu não chorar Saber o que me deu por você Por isso é o que me deu por você E eu te vim feliz Com o nosso canal da paixão Quer dizer Todo o meu peito Esse caso de amor É o que lhe ia acontecer Eu me cabe Eu me cabe Fazer o que ficou bom Qual que foi Eu não era o que foi E você E você PerMr Você tem o que me deu por você Eu me cabe Não quer dizer, ó, se tudo for, esse caso de favor, não tem que acontecer De novo eu vou morrer e convocar, não posso ficar sem você O meu pai vai me treinar, vai me obedecer E se eu não vou te levar, chamada por mim, por você O meu pai vai me treinar, vai me treinar, vai me treinar, vai me treinar, vai me treinar E se eu não vou te levar, chamada por mim, por você O meu pai vai me treinar, vai me treinar, vai me treinar, vai me treinar A gente vai te levar, chamada por mim, por você É um mundo mais feliz Um povo de vontade de fazer amor Quando eu me vejo, me sinto na cruz Tu és o ar, que Deus é Senhor Minha Deusa, a prédio arrumada é perfeita Não nasceu pra mim É que eu sofro e eu sei quem você é Eu sei que eu sou, não tem nada a me dar Mas eu disparo, meu triúme, mesmo assim Pois aprendi o meu silêncio a me faz E desse jeito vou trazer você pra mim E como venho, eu recebo teu abraço Sou bom prazo, meu desejo tão mais vivo E me vejo os olhos para todos os meus passos Me enganar, me enganar, tô só de só dos amigos S.X. Sororso Sabiã, a mulher do sucessor Eu sou a verdade, eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Sabi que eu sou a bonita Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Papai com o Standards Se isso me amamos, como eu te leque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprende Agora um pedacinho de mim Um grande amor se acaba assim Feito em fumaça ao vivo Não é coisa de novo É uma passageira Uma guia que dá espaço Um beijo brincadeira Uma posição marca E não dá pra pagar Eu cheguei com a vida que tem de perdão Cabeça, dor, de coração, a mão E eu estou pegando o corpo E se a bebida da hora tem que fazer E não tem uma palavra pra te dizer Mas eu tô de você, amor Eu montava pra mim de novo Uma coisa que quisésse, amor A porta vai dar sempre aberta, amor Eu ia trabalhar pra mim de novo Eu ia trabalhar pra mim de novo Eu ia trabalhar pra mim de novo Na hora que você gostou Quero um bolo Por fugir de casa Posso morrer aqui com você Estou com medo Estou com medo Tive um pesadelo Só um pesadelo Só um pesadelo E vou te ajudar Meu filho vai ser Meu filho vai ser Meu filho vai ser Nome de sangue Quero com os pais O que estou Você precisa amar as pessoas como se não houvesse amor Porque se você parar a profissão A verdade não há pedir O que é que o céu é azul? Plencajando em fúria do mundo Os meus filhos que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Mas eu pai vim te visitar Eu moro lá O que é que não tem ninguém O que é que eu moro em qualquer lugar Eu moro em tanta cara de ninguém Eu lembro mais Eu moro com o meu Ah, ah, ah Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Se inscreva.